Representantes de órgãos ambientais visitou propriedades ao longo do Rio das Velhas para identificar irregularidades. Somente hoje quase 500 mil reais em multas foram aplicados. Entre os crimes notificados estão a apreensão de aves, de armas e desvio irregular de água dentro de uma fazenda. Agentes estaduais e federais reunidos. Todos se preparam para fiscalizar a bacia do Rio das Velhas, uma das mais degradadas de Minas Gerais. Nós realizaremos hoje as fiscalizações em residências, cumprimento do mandato de busca e apreensão e fiscalização em pontos de outorga, em barragens e minerações. As fiscalizações vêm acontecendo desde o dia 19 de novembro em quatro municípios onde o Rio nasce. Itabirito, Nova Lima, Rio Acima e Ouro Preto. A ação faz parte do programa de fiscalização integrada do Rio das Velhas que visa a revitalização da bacia. A bacia do Rio das Velhas é uma importante bacia. A bacia está inserida na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela tem um papel fundamental no abastecimento da região metropolitana e é uma das bacias mais degradadas do estado. Acompanhamos uma operação em uma fazenda em Itabirito. Todo o local foi fiscalizado. Já estamos encontrando alguns crimes, inclusive de posse ilegal de arma de fogo, revólver, espingarda, farta munição. A gente não caça nada aqui. Pode olhar, tem capivara, tem tudo, a gente não caça nada. E essa arma aqui, por que não tem documentação nem nada? Não sei te informar. Aqui já um pouquinho mais adiante, mas na mesma fazenda, um outro problema que pode acabar atrapalhando a bacia. O que é que acontece aqui? Aqui a gente pode observar uma série de barramentos. Então o empreendedor aqui construiu uma série de barragens que está represando a água, não deixando a água chegar até o Rio das Velhas. Toda essa área que drena para o Rio Itabirito, que vai contribuir com o Rio das Velhas. Cerca de 150 aves que eram mantidas de forma irregular nos cativeiros foram apreendidas. A multa para cada pássaro capturado é de quase 900 reais. E se o animal estiver em extinção, o valor é de cerca de 10 mil reais. São animais que consomem sementes e fazem a dispersão ao longo da bacia. São muito importantes na manutenção da área florestal. A retirada desses animais compromete a revegetação. Para a preservação da bacia, toda a população precisa colaborar. Estaremos aqui na sexta-feira recebendo os pássaros da fauna silvestre que as pessoas queiram entregar voluntariamente. Elas não sofrerão qualquer tipo de sanção legal. Pelo contrário, elas estarão auxiliando o trabalho dos órgãos na preservação do meio ambiente.